A troca de tiros aconteceu próximo à Praça da Feira do Parque Amazônia, uma região movimentada de Goiânia. Um jovem de 18 anos foi baleado dentro deste carro. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu e morreu no local. Ele estava com a namorada, uma menor de 17 anos. A suspeita é de que o casal estaria cobrando dívidas por tráfico de drogas. O homem estava dirigindo o carro e parou o veículo naquele ponto. A namorada dele começou uma discussão com três jovens que atiraram no motorista. Quando a polícia chegou aqui no local, a jovem contou que os homens mataram o namorado dela sem motivo. Mas a PM logo depois encontrou uma arma escondida na roupa da menor. Ela estava muito nervosa, exaltada, em posição curva e segurando a barriga. Nesse momento, levantou a suspeita, o porquê dela estar daquela maneira, né? Aí eu realizei a busca pessoal e ao realizar a busca eu encontrei nas partes dentro da calça dela uma arma de fogo, um revólver calibre .32. Testemunhos contaram que a menor correu atrás dos atiradores que fugiram a pé. Os moradores do bairro acordaram assustados com o tiroteio. Quando eu levantei, que eu olhei pela janela, a pessoa, a mulher estava aqui na frente da farmácia, já gritando, né? Mas depois a gente viu que ela teve, chegou até aqui mais embaixo aqui e tinha pessoas que, outras pessoas que correram aqui. Ela gritava que ia encontrar a pessoa, vou te encontrar com a minha alma, eu te acho, coisas assim. Os suspeitos do crime, dois jovens e um menor de idade foram presos pela Rotam pouco tempo depois. Eles estavam escondidos em uma casa ainda armados. Nós colhemos algumas informações com características dos autores desse homicídio. Eram três autores. Nós então iniciamos o patrulhamento. Foi então que em uma residência, nas proximidades, nós localizamos, nós visualizamos uma movimentação estranha. Foi então que foi feito o adentramento pelas equipes e nessa residência foram encontrados os três autores e a arma do crime. Os moradores do Parque Amazônia reclamam da violência e dizem que na região existem vários pontos de tráfico de drogas. Muito ponto de droga, muita gente que usa droga, ali onde o carro mesmo que foi alvejado, ali debaixo daquela marquise lá, é um local que o pessoal fica usando droga ali dia e noite. Obrigado. Obrigado.